Atlético! Isso mesmo, Atlético! Vamos falar do Atlético porque polêmico, caso de doping, né? O Furacan sumiu, né? A culpa pelo que aconteceu aí com seus atletas, né? E que é evitar uma punição maior pro Camacho e pro Thiago Leandro. A cara de Mário Celso Petralha ao chegar para a entrevista coletiva mostrava que o assunto era grave. Não precisávamos disso. Pra quê? Como? Nada se explica. Assumir o erro de o clube ter dopado os próprios jogadores foi o primeiro ato. Não importa se dentro da instituição foi A, B ou C ou D. A culpa, a responsabilidade, o compromisso é exclusivamente do nosso clube, do clube atlético paranaense. Em seguida, foram mais de 30 minutos de perguntas e respostas sobre a bomba que atingiu o Atlético nos últimos dias. Todo mundo me pergunta, presidente, mas como no Atlético aconteceu? Perfeição não existe, mas esta falha não poderia ter existido. O meia-culpa do dirigente revela a estratégia de defesa, tentando diminuir ao mínimo possível as penas que podem ser aplicadas aos atletas. O Atlético Paranaense dará todas as condições possíveis, imagináveis e disponíveis, que não serão suficientes. Não existe solução, não existe reparação. É uma morte, né? Entre aspas. Como é que você conserta isso? Tiago Heleno foi apanhado na partida contra o Tolima, aqui na Arena da Baixada. Antes mesmo do resultado da contraprova, já está previamente suspenso por 60 dias. Já Camacho confirmou ao clube que também ingeriu a substância proibida. E foi sorteado no período para dois exames antidope, contra o Wilsterman na Libertadores e diante do Vasco no Brasileirão. Na partida diante do Vasco, estreia do Brasileirão, Camacho sofreu uma lesão na panturrilha e ainda nem voltou aos treinos. Caso os exames feitos pelo volante também acusem positivo, o caminho será o mesmo de Tiago Heleno. Suspensão preventiva de 60 dias até a realização de um julgamento. Se mais algum jogador do rubro negro cair no doping, o clube corre risco de punição. Eu digo muito mais pela torcida, que não poderia pagar esse preço, de um clube ser penalizado por falhas internas. Mas essa possibilidade está afastada, é zero. A substância encontrada nos testes de Tiago Heleno e Camacho é a higienamina, proibida pela Agência Mundial Antidoping desde 2016. Ela visa melhorar o desempenho físico e controlar o ganho de peso. Internamente, o furacão iniciou uma diligência pra descobrir os responsáveis por receitar o elemento aos jogadores. Não está afastada a possibilidade de nós fazermos também um inquérito policial, fazer uma denúncia, um BO, pra buscarmos ajuda, no sentido de esclarecermos realmente todos os fatos. Na história do futebol, há os mais diversos casos relacionados à doping. Muitos com a conivência dos atletas, como, por exemplo, o de Maradona, apanhado na Copa de 94 pelo uso de cocaína. Outros, involuntários, mas que causam o ganho de performance e não eliminam as punições. O volante Wellington do Atlético caiu no doping em 2015, quando jogava no Internacional por uma substância proibida, e levou cinco meses de gancho. Em 2017, o zagueiro Martínez Quarta e o volante Maiada do River Plate foram flagrados após tomarem um relaxante muscular e ficaram afastados dos gramados por sete meses cada. Para o Atlético, resta preparar a defesa e reconhecer que por um erro do clube, Thiago Heleno e Camacho correm o risco de afastamento por um longo período. O doping é uma coisa tão forte, tão difícil na vida de um profissional do esporte, que é um tabu, e com razão. E, dessa vez, eles não podem, não devem ficar com esta marca, porque eles foram exclusivamente vítimas, vítimas da instituição.